O acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira na Baixada Industrial em Pato Branco O veículo Saveiro descia pela rua Frederico Esguarense via preferencial quando ocorreu a colisão O veículo Logan descia pela rua Pedro Ivo e acabou avançando a preferencial provocando o acidente Alguns moradores aqui das imediações, por gentileza, o senhor se aproxime O senhor, só para pedir a lombada aqui, que os amigos pediram aqui, por gentileza, o pessoal está pedindo lombada aqui Mas é de vida uma lombada aqui, né? Fazer uma assim, o senhor passa correndo aqui, olha que perigo A frente da escola É, né? A escola, né? Um movimento muito grande, da creche A comunidade não há problema nenhum em reivindicar uma lombada, amigo Aqui o pessoal exagera um pouquinho na velocidade, uma lombada viria a ajudar muito É bastante, aqui ninguém respeita essa esquina aqui, olha Tempo que atendido as crianças da creche aqui, olha É só ver para aqui, Beto Você sabe que você vem aqui e frequenta o nosso bairro Aqui nós estamos previdenciando faz tempo, aqui uma lombada, mas até agora Estão esperando acontecer mais acidente grave, olha isso aqui, olha Por pouco que não deu vítima Ninguém se feriu gravemente e foram atendidos pelas unidades do SAMU e do Corpo de Bombeiros